E há 15 anos foi sancionada a lei seca que endureceu as regras para o consumo de álcool por motoristas. E o Brasil é um dos poucos países do mundo a estabelecer tolerância zero para quem dirige alcoolizados sob efeito das substâncias psicoativas. Para conversarmos sobre esse assunto, estamos recebendo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Alexandre Lima. Bom dia, inspetor. Bom dia. Muito bem. 15 anos desta lei, inspetor, temos a comemorar? Sim, principalmente com relação à redução dos índices de acidentalidade relativos a acidentes causados por ingestão de bebida alcoólica ao volante. A Polícia Rodoviária Federal vem reforçando a fiscalização e o resultado disso é a redução desses índices, principalmente o número de feridos e mortos. Inspetor, o Piauí, como é que ele tem se comportado nesse cenário? Nesse cenário, a PRF tem intensificado a fiscalização nas rodovias federais e o que a gente observou de 2017 para cá é uma redução. Porém, nós tivemos um pico de pessoas detidas durante a pandemia, em 2020. A PRF detectou esse aumento. Cerca de 386 pessoas foram detidas, flagradas, dirigindo sobre efeito de álcool. Tendo em vista a redução do fluxo de veículos, ficou mais fácil para a PRF detectar essas situações. Durante a abertura, durante a pandemia, no final da pandemia, a PRF intensificou a fiscalização, tendo em vista o aumento do fluxo de veículos, a volta desse aumento. Então, a PRF intensifica a fiscalização e o resultado é que 112 pessoas já foram detidas somente este ano, flagradas nessa situação. Então, para a gente recordar mais uma vez, quais são os efeitos que podem ocasionar a ingestão de álcool na direção, na condução do veículo? Dados estatísticos demonstram que a ingestão de bebida alcoólica ao volante, ela reduz significativamente os reflexos do condutor quando a condução do veículo. Nessa situação, o condutor, além de ficar sonolento, ele perde a possibilidade de efetuar manobras mais rápidas e, consequentemente, causar acidentes. Espeitor, quando a pessoa é flagrada, o que acontece com ela? Quais são as penalidades? Se mesmo que o condutor não faça o teste de alcoolemia, a Polícia Rodoviária Federal, o agente, o policial, detectando sinais que aquele condutor está sob efeito de álcool, ele mesmo assim vai lavrar o alto de infração no mesmo valor. E o condutor, ele deverá apresentar um outro condutor em condições para seguir com o veículo. No caso de flagrância, através do teste de alcoolemia, existem situações que podem chegar, inclusive, ao cometimento de crime, quando esse índice ultrapassa 0,33 miligramas de álcool por litro de sangue no indivíduo. Então, a partir desse índice, há cometimento de crime e, consequentemente, esta pessoa, além das sanções administrativas, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, ele é encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Vale ressaltar que o trabalho é incessante e, só para se ter uma ideia, ontem mesmo, infelizmente, mais um condutor foi flagrado nessas situações com 1,22 miligramas por litro de sangue. Ou seja, um alto índice, essa pessoa não tinha a mínima condição de conduzir o veículo e, consequentemente, ela vai responder por esse crime. Esses números altos aqui para o nosso estado do Piauí, acontecem mais próximos à capital ou interior, também ele tem um alto índice? Pois é, pelo contrário, essa fiscalização é feita de norte a sul do estado e esse flagrante ontem foi detectado no sul do estado, mais precisamente na cidade de Cristino Castro. Então, os flagrantes, eles são dispersos. É claro que, como tem um fluxo maior aqui na capital teresina, a fiscalização também é maior e os flagrantes também acontecem mais concentrados aqui. Mas a fiscalização vai ao longo de todas as rodovias federais, não só piauiense, mas também brasileiras. Espetor, qual é que tem sido as desculpas que os motoristas têm apresentado? Devem ser as mais diversas. A principal desculpa é dizer que, mesmo sob efeito de álcool, ele tem plena consciência de estar conduzindo o seu veículo. Uma das principais é essa. Mas tem outras, que foi somente um copinho, que foram poucas cervejas ou pouca bebida, mas o policial ali, prontamente, ele vai agir conforme determina a legislação e retirar de circulação aquele condutor que pode causar acidentes, consequentemente, trazendo uma insegurança no trânsito. Espetor, então, só para a gente reforçar a postura, qual deve ser a postura do condutor do veículo com relação ao álcool, o que a polícia rodoviária determina, o que ela aconselha? É principalmente orientar, se estiver sob efeito de álcool, não pegar o veículo, não dirigir. Se for beber, procurar uma pessoa ou utilizar outros meios para se deslocar, que não seja dirigir no veículo. Vale ressaltar que uma pessoa, quando flagrada na situação de dirigir sob efeito de álcool, ela poderá desembolsar não só a questão da autuação, mas toda a ocorrência, os valores giram em torno, em médio, de R$ 10 mil. Então, isso realmente não compensa dirigir sob efeito de álcool. Soutor, estamos nos aproximando do período de férias. A polícia já vai montar aquele esquema especial para estar ajudando nas estradas? Isso. Eu sempre digo que a PRF não para. É sempre uma operação atrás da outra. Nós finalizamos agora a operação Corpus Christi. Já estamos fazendo o devido planejamento para a operação férias escolares. Esse mês de julho é um mês típico de um aumento no fluxo de veículos. Muitas pessoas circulando nas rodovias. E a PRF está atenta e fazendo todos os devidos planejamentos para garantir a segurança aviária e, consequentemente, a segurança do cidadão, que tem como principal objetivo ir se deslocar com segurança. Espetor, muito obrigado. E bom trabalho para toda a Polícia Rodalviária. A gente que agradece. A gente que agradece.